E aí, Benê! E aí, Gabriel? E aí, beleza? Pronto pro salto aí, velho? Tô, tô ansioso, hein? Vamos lá pro céu? Vamos, vamos nessa! Tá em dia com o senhor lá de cima? Ah, vou pagar os pecados agora! Vamos lá, hein? Mostra a mão! Que medo é esse, rapaz? Vai tocar pandeiro? Quem que foi essa ideia doida aí? Ah, eu! Vai lá junto na foto aí, ó! E aí, galera? Quer dar livre? E aí, quem que é? Mostra a galera, apresenta aí agora! Bahia, Wagner, Gabá... A namorada da Luciana! E aí, como está a expectativa? Quem que é? Família... Que legal! Obrigado! Que maneiro! Vamos ver se vai ser aprovado, monecão! Vamos! Olha lá o nosso simulador e vamos ver se vai ser aprovado pra ir lá pra cima, ó! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano um salve para a família, para os amigos. Mas família, pai, mãe, eu sempre tenho coragem. Mas eu tenho porque eu gosto de adrenalina. Vai, é nóis. Vida livre.